Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pogamon Stone Dragon 3 E bora lá então, o Ash tá virado de costa porque ele está de castigo, depois do que ele fez no último vídeo, ele simplesmente não serve para Neren Aqui então tá a rapaziadinha, 56, 56, 56, 55, 54 e 53 E bora lá então enfrentar o Clay, não sei se o Clay tá nesse mesmo nível, não sei se estamos equilibrados, mas só sei que vamos tentar Tentar, opa, Clay, o líder de ginásio está ocupado neste momento, poderia voltar mais tarde? Acabou o vídeo rapaziada, ó, vamos lá então, vamos procurar onde está o Clay, deixa eu só ver se essa batalhinha aqui está rolando É, temos o Magnezone e o Raul Lutia Um equipara as fraquezas do outro, né? Por que essa casa é diferente? Usina, entramos na usina, opa Você é um Shadow Trial, de certo? Muito bem, pode ser isso Não mexa comigo, este é o Pokémon de outra pessoa Ah, tenho pena de Pokémon Eles são governados por Pokébolas e pelos caprichos de seus treinadores Lord Gatsys falou da liberação de Pokémons há dois anos Simplesmente por suas próprias ambições Mas, se seus planos tivessem dado certo, muitos Pokémons teriam sido salvos Bem, então, não vou deixar você interferir nos planos de Lord Gatsys E ele dá o famigerado Vasari, né? Deixa eu só ver o que tem pra cá Eles vão tirar um Pokémon por não poder mais lutar Hum, apenas espere, nossa comandante vai esmagá-la Só queria pegar aquela Pokémon ali, moço Tem como? Não dá licença, eu vou licenço, obrigado Tim Plasma Eles estão dizendo que tinham que reunir Pokémon e energia Não importa o que Nada do que eles diziam fazia sentido pra mim Então, vamos lá Chegamos na parte onde que é o esconderijo da equipe Rocket De Pokémon FireRed, basicamente, né? Então a gente tem que enfrentar vários e vários membros aqui da Tim Plasma Quaroar no 57 Tá? Estamos um pouquinho atrasado em níveis Tudo bem, tá tranquilo Uh, Calm Mind na Gardevoir é bem interessante Beertombi traz então aqui a nossa Gardevoir Com o seu Dazzle Gleam Pra quase finalizar, porém foi finalizada Traz o Empoleon pra dar aquele Bubble Ben de boa, tranquilo e sereno Ele não recupera nossos Pokémon, a gente mesmo vai ter que fazer isso Então, vamos lá de Super Potion Ainda bem que eu tenho várias Sem problemas nenhum Cadê meus Revives? Comprei alguns também, né? Então a gente tá bem já... Bem tranquilo Vamos dar aquele soda pop aqui na Gardevoir E tá de boa, tá tranquilo, tá sereno Vamos passando por aqui Você tá afim de batalhar com a gente também? Após a derrota do Tim Plasma O grupo retornou com um novo objetivo de governar o Nova, né? Então os cientistas são nossos amigos E a gente pode já enfrentar completamente o pessoal da Tim Plasma Leopard a gente pode vir novamente de Arm Trust Ele tá Carbink Tomou bastante aqui Vamos trazer o Empoleon Beleza, vamos de Bubble Ben pra finalizar E agora vem o Leopard Onde a gente pode tentar novamente o Bubble Ben Que tirou legal Bacana esse Bubble Ben Boa, boa, boa Vamos já pegar esse item maravilhoso Que é uma Hurricane Que boa, tranquilo e favorável Traz isso aqui pra cima Já vamos dando drible Vocês podiam rilar, né? Vocês podiam ter um efeito de dar aquela riladinha marota Bom, pegamos aqui um Calcio Goleiro Calcio Ó E vamos enfrentar mais e mais membros da Tim Plasma Basicamente o vídeo de hoje, então Eu achei que ia ser o Clay Mas vai ser enfrentando o pessoal aqui da Tim Plasma Pra gente batalhar contra geral Vamos lá, então Um Trapion A gente pode vir de Flame Charge Troia pro Norvern Vamos tentar aquele Sucker Punch Nossa, o Sucker Punch não tirou quase nada Tá de boa Gardevoir, Dazzle Gleam Tchau, obrigado Não Fiquei surpreso Sai aqui pra finalizar Beleza Trapion a gente pode trocar E traz o Empolion Percebi que eu não tenho muita coisa pra fazer contra ele Mas o Bubble Ben do Empolion Tirou legal Pangoro Vamos de Bubble Ben Traz a Gardevoir Pra finalizar naquele Dazzle Gleam maroto E contra o Auroros Podemos vir de Medical Leaf Porém, eu vou de Psyche Psyche novamente E Psyche pra não finalizar Porque ele levantou um Light Screen Vé Vamos que dar Brain Punch pra finalizar agora sim Boa Caras Eu acho que a gente tá com poucos Revives aqui, hein Liga-se de passagem, garotinhos Já revivendo todo mundo Cadê? Ok Tranquilo Fresh Water Cadê? Limonade Vamos gastar tudo Que a gente só tem um E aí depois a gente vem pros Super Potions da vida Tá ligado? Passando pra cá Temos que analisar com calma Pra não fazer nenhuma besteirinha Eu quero aquela Pokébola ali, meu querido Aromatiz Que é um Pokémon Se eu não me engano De fada Exatamente Mega Venossaur com o seu Slug Bomb Pra finalizar Em apenas um Mas depois a gente já pode trocar E traz o Empolha Attract Eu não tenho nenhuma Fêmea aqui Só a Gardevoir E a Gardevoir eu acho que não pode fazer muita coisa Vamos de Bubble Bean mesmo Tentar dar o Bubble Bean Enquanto ele fica apaixonado Um apaixonado Sim Por seu carinho Por favor Por Empolha Um ataque Olha o que a Paixão faz com o Cidadão Incrível O que a Paixão fez com o Empolha Contra o Mudbus Que é simplesmente um urubu Mas deixou o nosso Empolha Extremamente apaixonado Embora acaba dormindo um pouquinho Vamos de Flame Chard Pra melhorar a nossa velocidade E finalizar aqui O Among Us Among Us Tem um impostor aqui M73 Pegamos aqui O Thunder Wave Eu vi você querendo batalhar Não está Beleza Não está afim de batalhar Vou dar aquela rilada marota ali Porque eu já vi um Shadow Triad ali Dar aquela tranquilidade Super Potion Super Potion Super Potion E Super Potion No Venossaur também Ele corte maroto Pro Espirro Como padrão de todos os vídeos Cara Eu vou colocar o Embora na frente Não O Venossaur na frente E a Gadevora aqui Porque né Dadas as últimas vezes O Ash não ajudou Vamos ver Eu sou um dos 3 Servos fiéis Da equipe Plasma A Trindade das Sombras É completamente leal A Getzis Porque uma vez Ele salvou suas vidas O objetivo da Team Plasma Era libertar Todos os Pokémon De seus treinadores Mas as pessoas mostraram Pouca compreensão Sobre o que fazemos Me lembro como se fosse hoje Das falas da professora Julliper Faça amizade com novas pessoas E Pokémons E cresça como pessoa Esse é o objetivo mais importante Da sua jornada Você também não entende Não é? É um pouco triste Então Vamos ter uma batalha Para decidir O que devemos fazer A seguir Se você ganhar Nós Team Plasma Iremos embora Ash Por favor Me ajude nessa Ash Por favor Ash 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 Cash é um da cidade de Palit Você tem uma missão Que é nos ajudar E Sharp e Banette Eu tinha que ter começado Com o Ele traz um Glyce Agora é interessante Eu tinha que ter começado Com o Embora Ele tem então O Glyce No 65 Toxic Orb Cesse Sand Veil Abaixa a velocidade Aumenta a Special Defense Airways Bad Tantrum Thunder Fang E Fire Fang Não sei se gostei De ser Glyce Garchompão Pode ser então Que O Glyce Garchomp O Glyce Ajude Mega Garchomp Totalmente Neutro A nature dele Sand Veil também Iron Head Dragon Claw Bad Tantrum E Crunch Interessante E o Amphazant Que é Scope Lens Tem a sua habilidade Super Luck Que aumenta a chance de crítico Então ele está bem crítico aqui Tyrion é uma Nature Meutra E ele tem Hypnosis O Turn Brave Bird E Return Não gostei muito Desse moveset dele Mas não Não vamos criticar Vamos apenas tentar Ajudar E apoiar Vamos Energy Ball No Banette Aí é Glycegore Você ataca O B-Sharp Certo Vamos conversar Aqui Vamos manter esse plano Não sei se você está muito afim Mas eu estava afim Nesse plano aí Ele está nº 65 Também É o Mega Bennett Complicou um pouco Para a gente Porque é Mega com Mega Bad Tantrum Acerta todo mundo Não sei Mas o B-Sharp Foi acertado Aparentemente Só acertou o B-Sharp Interessante Energy Ball Meta delas Para mim está bom Beleza Psycho Cut No Venossar A gente vai de Comus Babes Não Meta delas De boa De boa E o Banette Vem de Gangshot Também No Venossar Porém a gente Tanca um pouco Não tancou tanto Quanto achei que ia tancar Porque eu achei que a gente ia tancar Por conta da nossa parte Poison O Gardevoir não tem muito o que fazer Aqui Traz com o Kedar Para Complicou viu A gente está no nível bem baixo Diga essa passagem Vamos de Drain Punch No B-Sharp Ai cara Você tinha que ter atacado O Banette O nosso Drain Punch Não vai fazer nada Absolutamente nada Porque a gente não vai conseguir Acertar o Banette O Gardevoir passou Para 55 Ele vem de Shadow Claw No Glyzgore Meta delas Beleza De boa Tancou Podia ter esperado isso E dado aquele Rock Slide Mas está de boa Ele vem com seu Abisol No 75 Podia ter dado um Book Up Também seria bem interessante O Abisol Com o seu Sword Dance Levantado Demand Bad Trantle De novo Agora no Pokémon Da direita No Abisol Boa Gang Shot No Conquedar Não sei se Conquedar Tem defesa especial Para segurar Segurou metade delas Boa Porém Drain Punch A gente vai Voltar a nossa vida Porque provavelmente A gente consegue derrotar Esse Abisol Boa 20 níveis de diferença E a gente conseguiu Derrotar o Abisol Boa Boa Metadela do time Do cara Do cara Não né Do cara É um cara só Já foi Glazgor Acaba tomando um pouquinho Do Toxic Orb Do Poison Ninjasque Ninjasque que é rápido Para dar com pau De Rock Slide Ele vem de Sword Dance Agora nosso Bad Trantle Não vai funcionar No Ninjasque Porém Funciona no Banet Agora o Ash Já aprendeu né Começou o vídeo de costas Para aprender Crítico Boa Ash Três Pokémons dele Já foi Sobrou só O Ninjasque E eu não estou enganado E a gente vende Rock Slide No Ninjasque Que se eu não me engano Também é aquele Dano x4 Para conseguir Finalizar O Pessoal da Shadow Triad Boa rapaziada Boa Não pode ser Eu perdi Estou a pirralha irritante Ufa Boa Ash Boa Já está de frente agora Boa Ash Você melhorou Melhorou Tudo bem No entanto Gostei bastante Da nossa batalha Acho que é hora De dizer adeus E ir embora Por enquanto Pegamos MistcWater Que aumenta os golpes Do tipo água Rapaziadinha Boa O que é isso aqui Uma saída Não O que poderia ser Uma saída Não poderia ser Uma portinha Tapetinho Bom A gente já derrotou A rapaziadinha Aqui né Que tinha O restante Foi embora Sobreu só aquele Boa Está tranquilo Está favorável Joga pra cá Pra cima Vamos voltar Lá pro começo Que eu quero pegar Aquela pokebola Eu não me esqueci Daquela pokebola Ali hein Bom De qualquer forma Eu não posso dizer Que sou grata A você salvar minha vida Finalmente posso ir Para casa E ver minha filhinha Novamente Então vai lá moça Corra Enquanto eu pego Este item aqui Que é uma Uh A Blitcaps Boa Interessante Pegamos mais um Então já sabemos Como usa né Então vamos manter A calma Boa Aeshi fez o seu papel Agora o Clay Já está novamente No ginásio Calma aí Me perdi um pouco Na cidade Não Não é pra cá Cadê o centro de Pokémon Jesus Achei Vamos ver então Se o Clay Está no nível muito alto Se a gente consegue Enfrentar o Clay Ainda nesse vídeo Vamos dar aquela analisada Se o Clay Estiver no nível muito alto Aí eu vou ter que parar Para dar aquela treinadinha Clay Meu amigo Já era hora Está nascendo barba De tanto tempo Que levei esperando aqui Porque não me mostra Do que é capaz E você vai ver Que é veloz demais Você vai pro chão E então Levanta outra vez Play Play Maluco louco Tá ligado O cara encarnou Seis Pokémon Hypal Down No nível 62 Dito isso Teremos que treinar Porque a gente está Nos 56 Pô Se a gente derrotar O Clay assim O meu Algoz No maior Algoz de Nova Vai ser algo Incrível Algo que eu já nem Estou esperando tanto Mas Mega Venossaur Vamos ver se a gente Consegue derrotar aqui O Clay Energy Ball Logo na boca Do Hypal Down Para ver se ele engole Essa energia De De planta Ia numa só Ia numa só Self Rock Beleza Faltou um buffzinho Aqui né Faltou um Growth Da vida Ele vem de Hyper Potion Recupera totalmente Sua vida E a gente vem novamente De Energy Ball Contra o Hypal Down Vamos ver se vai ser o suficiente Ainda não Não foi De boa Tranquilo Serena Vamos novamente De Energy Ball Agora sim Vai ser o suficiente Nosso Mega Venossaur Fantástico 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 O bom que Se a gente não conseguir Notar o Clay Na rota de cima Aqui A gente tem os Peral Dance Não valeu A gente tem muita Blissey Então é interessante Porque a gente ganha Bastante XP Então vai ser mais tranquilo De upar Eu imagino O Clay então agora Manda o Excadrill Que é metade Steel Metade Terra O que vai prejudicar Um pouco pra gente Já que ele vem Então de Sword Dance Beleza Vamos de Energy Ball Não vou dizer Que metade delas Pra mim tá bom Porque o Excadrill Com a Tempestade de Areia Tá mais rápido Ele abaixa o seu Special Defense Interessante Porém Pode ser que ele derrote A gente em um hit Com o seu Iron Head Que não seja Que não seja um hit Que não seja um hit Foi um hit Graças ao seu Sword Dance Complicou um pouco Aqui hein Vamos trazer o nosso Conquedar Conquedar Aço da Gama Onde a gente pode Vim de Drain Punch Ele vem de Earthquake O nosso Excadrill ali Do nosso Clayzão Está bem municiado Ele vem de Earthquake Pra finalizar O Conquedar É guys Aqui a gente vai ter Que treinar Não vai ter outra Explicação Além de Treinar Porque a gente vai Ser Aniquilado Pelo Excadrill Basicamente Foi isso Que aconteceu Aqui na minha Timeline É rapaz Vamos ter que Equipar todo mundo Pro 60 Mais Bizarro 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 Mas Vamos lá E como Num passe de mágica A equipe toda Está treinada Rapaziada Exatamente Além de que Temos surpresas Temos aqui Então O Blastoise Que estava ali Na rota anterior Peguem ele Ele já vem Com a sua Mega Pedra Inclusive Ele é Impish Onde Abaixa O Special Ataque Porém Aumenta A defesa Aquatail Waterpulse Shell Smash E Rain Dance Vamos ver como está O nosso Blastoise Vamos ver se ele consegue Nos ajudar Aqui contra o Clay Não sei se ele vai ficar Na equipe Porque a gente já tem O Venossar De inicial De canto Também já é mega Não sei Temos que analisar Direitinho Porque a gente também Já tem o nosso Empoleon Então Temos que ver com calma Vamos ver se ele vai Ajudar a gente Apenas aqui Na batalha Contra o Clay Já vou começar Então Mega evoluindo O Blastoise Dando aquele Shell Smash Aí que vem A loucura Da cabeça Do palhaço O que acontece Com o Shell Smash A gente entra Dentro de uma concha E lá acontece De tudo De tudo o que Abaixa a defesa Abaixa a defesa Special Porém Aumenta o ataque Aumenta o ataque Special E aumenta a velocidade Ou seja A gente fica Pauleira Levante então De Stealth Rock Eu vou tentar Uma coisinha Diferente aqui Vou tentar Um Water Pulse Para tentar garantir Uma kill Porque o Aquatail Tem a chance De errar E eu estou Com um leve Pé atrás Com o Aquatail E o Water Pulse Já ia dar Chance Já dar conta Do recado Contra o Hypo Down Por que Rapaziada Porque eu vou Mostrar para vocês Uma coisinha Quando a gente Mega evolui O nosso Ataque Special Fica maior Do que o nosso Ataque físico Mesmo com a Nature Abaixando Porém A nossa Abilidade Abaixa Busta Auras E Pulse Ou seja O Water Pulse É bem Bem interessante Vamos lá Mesmo com a nossa Nature prejudicada Vamos de Water Pulse O Sapão aqui Vai tomar dano neutro Porque afinal de contas Ele é terra Ele está no ginásio Do Clay Sobreviveu Ele dá um Power Whip Que é um golpe de grama Então dá super efetivo Na gente E a nossa defesa Está prejudicada Porém Tancamos De boa Tancamos legal Uma coisa que Eu provavelmente Posso me arrepender Mas ele vai utilizar Um dia de cura Exatamente A gente vem de Rain Dance Para tirar o que? Para tirar Essa tempestade de areia Prejudicando também Então A velocidade Do Excadrill Isso é De extrema importância Vamos de Water Pulse Aqui Com o nosso Blastoise Para finalizar O Simitoad Boa Tranquilo E sereno Quem é que vem aí? Quem é que vem? Quem é que vem? Vem o Excadrill Com a sua velocidade Prejudicada Vamos ver Water Pulse Bacana Tranquilo E sereno Vamos ver se vai ser Hit Kill Hit Kill Boa Por enquanto Por enquanto Nenhum Pokémon do Clay Tem um item de Foco 7 da vida Onde faz com que ele Fique com um de HP E mesmo com a nossa defesa Prejudicada Estamos tankando de boa Vamos novamente De Water Pulse Onde não tem chance De errar E estamos boostados Com a nossa habilidade Com a chuva Tudo maravilha O Mamoswine Também cai O Blastoise E achado Que é aquele Blastoise Muito obrigado Para o Ricardo Que ter deixado Aquele Blastoise E a gente upou Ele maravilha Inclusive Rapaziada Eu peguei umas 4 5 chance E acabei pegando Look Egg Bem interessante O que ajudou bastante Na hora de dar Aquela Upadinha Marota Vamos novamente De Water Pulse Vamos ver se o O Crocodile Vai conseguir tankar Acredito eu que não Esse Rendense Foi maravilhoso Ainda bem que O Sismitold Tankou Porque provavelmente Se viesse o Excadrill Na parte de Areia Ele ia conseguir derrotar O nosso Blastoise Com uma certa tranquilidade E vem o Claydol Para a gente expulgar Mais um Water Pulse Será que o Blastoise Vai conseguir aniquilar Sozinho? Olha o que O Blastoise Fez Rapaziada Incrível 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 E conseguimos derrotar O nosso Algos Clay E sem Ficar Overleveled Estamos no 64 Ele estava no 62 63 Então ficamos De boa De boa Contra o Clay Maravilha Rapaziada Nossa Você tem Nossa Você sim Que tem Talento para isto Não parem de aparecer Não param de aparecer Treinadores Durões Para lutar ultimamente Afloram como Cogumelos Depois da chuva Enfim Toma isso Pegamos a Quack Badge Se eu não me engano Essa quinta insígnia Eu posso ter errado Nas contas Mas acredito Eu que não Exatamente Com essa Já são 5 Não Agora todos os pokémons De até o nível 60 Saberão que você é bom Vão te obedecer Sem reclamar E tem mais Eu vou te dar Este TM Só porque gostei de você Pegamos o TM 71 Stone Edge É Poderia ser o Earthquake Seria mais interessante Vamos fazer aquela estratégia Sai do ginásio Entra no ginásio E vem aqui atrás Pegar um item E qual item que é Que é o TM 26 Earthquake Agora sim Maravilha Um melhor golpe de terra Na minha humilde opinião Tá guys Vamos ver então Uma outra coisa Uma das últimas coisas Tem um presentinho Para você Um Soft Sand Que aumenta os golpes Do tipo terra Interessante Valeu então aí Ash meu querido Bom Baseadinha é isso Esse vídeo vai ficando gigantesco Já Esse vídeo então Vai ficando por aqui Calma aí Ash Que você sabe que eu tenho que ficar aqui na frente Vai ficar olhando para mim Adivirando minha lindeza Essa é a verdade Bom rapaziada é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado para você Que assistiu esse vídeo Até agora Não esquece então de deixar aquele like Maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nada de nada Que eu posto aqui no canal Beleza Então é isso Muito obrigado para você Que assistiu até agora Valeu Falou E Tchau Obrigado Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri